Abraço, até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agitar na curva Se você não tem pra dar Sei que a curva não é sua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Vim buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora o abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se agitar na curva Se você não tem pra dar Sei que a curva não é sua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Vim buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora o abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero um carinho Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Vim buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora o meu abraço Tem alguém a me esperar Vim buscar o que eu não tinha